Fala galera da Pedicas, tá na área com o último vídeo da série, pra quem não acompanhou os outros vídeos, só você conferir aí na playlist, beleza? Lembrando galera que a simulação aqui, são você jogando com quatro mãos diferentes, o primeiro vídeo, você começa o jogo com quatro mãos diferentes, o segundo vídeo, seu oponente à direita, sai o jogo, terceiro vídeo, seu parceiro sai o jogo, e o último vídeo é esse aqui, seu oponente sai o jogo. Uma observação aqui bem grande, vamos lá, você saiu no jogo, a preferência é sua, seu oponente sai o jogo, a preferência é você dar um passe pra dar a vez pro seu parceiro, seu parceiro sai o jogo, a preferência do seu parceiro bater o jogo, seu oponente à esquerda sai o jogo, seu parceiro tem que dar um passe nele pra você ficar na vez. Coisa simples, muita gente não faz, não presta atenção, mas é isso daí. Lembrando que a primeira simulação aqui é um pouquinho mais complicada de ensinar, porque eu não boto pedras na mesa, ok? Então vamos lá, sempre contando as pedras, primeiramente, temos aqui um liso, um ais, temos dois duque, três terno, três quadra, duas quina, duas sena. Aqui a gente temos três ternos, são as pedras aí que vão poder nos ajudar, porém temos apenas um ais e um liso. Vamos supor que o nosso oponente jogou ali um liso, você só tem um liso de terno aqui pra jogar, você jogou aquele liso de terno. Porém, na volta, caiu, vamos supor que aqui rolou uma bomba de terno, e o nosso parceiro lá jogou um terno de quina. Nosso oponente aqui não tem quina de, não virou dois lisos, que foi a pedra que ele saiu. Se ele quebrou o liso dele, é porque a gente sabe que ele tá correndo daquele terno lá. E a gente tem dois ternos aqui, e vamos tentar segurar esses dois ternos, puxando ele pra nós. Ou seja, vamos tá deixando aí cena livre na mesa, pra entrar esse terno. Vamos também tá deixando aí duque livre na mesa, pra deixar entrar o terno. E ais também, o ais vai ser um pouquinho difícil, porque a gente só temos um. E vai ser nesse sentido aí, no caso dessa mão aqui. Você vai prestando atenção na pedra que seu oponente saiu, você jogou a única, que é o liso. E é isso daí. Vamos lá agora pra segunda simulação. A segunda simulação aqui já vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Sempre contando as pedras que a gente temos na mão. Vamos lá. Temos apenas um liso, dois ais, que é a bomba. Temos aqui três duques, apenas um terno, duas quadras, uma quina e uma cena. Importante, galera, você só tem uma bomba de quina. Essa pedra aqui você vai segurar ela até o final, ok? Uma coisa inédita aqui. O meu oponente vai sair com uma pedra que não é bomba. Deixa eu jogar aqui, quina de terno. Vamos lá. Quina de terno, ele saiu com uma pedra que não é bomba. Você só tem um terno e apenas uma quina. Essa quina aqui você vai segurar. Como eu falei. Por quê? Você tá com a bomba de quina. É a única. E aqui saiu de quina. Você só tem também um terno de duque. Mas a chance dessa bomba aqui morrer é poucas. Porque você sabe que aqui, como saiu de quina, ele já deve ter provavelmente mais uma. Então você vai segurar essa quina ali, ok? Então vamos lá. Você vai jogar esse terno de duque. Você jogou esse terno de duque. Vamos supor que o seu oponente à direita jogou duas quinas. Seu oponente à direita jogou duas quinas. Meu parceiro lá passou. Passou. O que você tem que esperar aqui o seu parceiro jogar? Vamos supor que o seu parceiro jogou uma quina de cena. Vou fazer uma simulação aqui, como se a pedra aqui fosse quina de cena. Beleza, galera? Vou botar um gato aqui, mas não esquenta. Vamos supor que é quina de cena. Quina de cena, você tem aqui a bomba de quina e cena de ais para jogar. Cara, você não vai rolar essa bomba de quina. Você sabe o que seu parceiro passou. Seu oponente aqui, ele virou duas quinas. A jogada aqui é você ou rolar a quina ou jogar a cena de ais. Só que aqui, galera, é uma coisa bem louca. Você segurando essa quina aqui, você vai ter que evitar de jogar que o seu parceiro jogue quina novamente ou mate essa aqui. Vamos supor aqui que eu vou jogar essa cena de ais. Olha só. Vou jogar a cena de ais. Ele está com quina de ais lá na mão. Ele vai virar duas quinas de novo. Nesse caso aqui, você vai ter que rolar a quina. Nesse caso aqui, você vai ter que rolar a quina. Agora, se fosse uma cena de duque, você poderia jogar. Ou uma cena de terno, você poderia jogar. Ou também uma bomba de cena, você poderia jogar. Você só ia jogar essa pedra aqui se ela estivesse na mesa. Beleza? Então, nesse caso aqui, você pode rolar a bomba. A bomba, galera, você tem a hora certa de rolar ela ou não. Se você segurasse ela na mão e jogasse essa pedra aqui, você ia entregar o jogo. Então, uma coisa bem importante. Bomba, você joga na hora certa. E lembrando que a quina foi a pedra que o seu oponente à esquerda jogou. Você teria que evitar de jogar ela, a menos que você não entregue o jogo para o seu parceiro. Vamos lá. Vamos prestando bastante atenção agora na nossa outra mão. Então, aparentemente, já olhando, já vi que não temos duque contando. Vamos lá. Três liso, um ais, nenhum duque, um terno, duas quadras, três esquinas, três cena. O que é que não temos? Não temos duque. Temos apenas um terno, apenas um ais. Vamos lá. Voltando aqui, ativa. Nosso oponente saiu com uma pedra de quadro, de quatro. A gente tem duas quadras com três liso e três esquinas. Neste caso aqui, eu sempre aconselho você jogar a pedra com maior pontos. Como você aqui tem três esquinas e três liso, você vai jogar a pedra com maior ponto, com quadra de quina. Olhem só. Dica importante aqui. A simulação é a seguinte. O oponente, que é à direita, jogou essa pedra aqui. Jogou quadra de cena. Ou outra quadra qualquer. Ele jogou na pedra do parceiro dele. Ou seja, se ele jogou na pedra do parceiro dele, provavelmente ele não tem quina. Ou ele pode ter apenas uma. Mas mesmo se ele tivesse apenas uma, ele não poderia fazer isso aqui. Ele tinha que jogar na quina. Nosso parceiro lá, então, o que ele tem que fazer? Jogar uma pedra, evitando que o oponente que jogue quadra. Vamos supor que o nosso parceiro aqui jogou um cena de ais. Jogou um cena de ais. O nosso oponente aqui, à esquerda, ele, se ele não jogar o ais de quadra, foi como eu falei no primeiro vídeo. Se ele não jogar ais de quadra, é porque ele não está com o ais de quadra na mão. Ou seja, você já vai marcar essa ais de quadra aí, estando na mão do seu oponente à direita ou do seu parceiro. Porém, você vai quebrando essas pontas que não entram de quadra. Deixa eu estar mostrando aqui. Nosso oponente rolou a bomba de quina. O que você vai fazer? Você tem quina de liso, quina de cena e também tem aqui o ais de liso. O que você vai fazer, galera? Vai evitar de puxar quadra para o seu oponente que saiu o jogo. O que você vai fazer? Você vai jogar... Você pode jogar este ais de liso aqui, você jogando ele. Não entra a quadra lá, porque a quadra está na sua mão. E você jogando aqui, a quina de liso, você vai deixar o ais livre para entrar a quadra. Só que como aqui o oponente quebrou a quadra dele, pode ser que ele tenha ou não. Se ele jogar essa pedra aqui, ele tinha a quadra lá na mão. E se ele jogou essa pedra aqui, o seu oponente, é porque ele está puxando a quadra para o seu oponente à esquerda. Então, essa mão aqui, você presta atenção no jogo. Presta atenção que aqui não tem a quina. Eu tive que dar uma pausa aqui, galera. Mas vou estar mostrando para vocês aqui a última mão agora. Beleza? Vamos lá. Sempre contando as pedras. Vamos lá. Temos dois liso, três ais, dois duque, dois ternos, nenhuma quadra, uma quina e apenas uma cena aqui nesta mão. Bom, aqui, vamos simular que nosso oponente vai sair com a bomba de quadra. Saiu com a bomba de quadra, não temos quadra, passamos. Nosso oponente à direita jogou quadra de liso. Nosso parceiro tem que quebrar essa quadra aqui. Se ele jogar no liso, ele tem que evitar de jogar a pedra que o oponente vai virar duas quadras. Porém, nesse caso ali, a única pedra que ele poderia jogar no liso seria a bomba de liso. Caso ele tivesse qualquer outra pedra que ele jogasse, o oponente à esquerda ia virar duas quadras do mesmo jeito. Então, vamos lá. Nosso parceiro vai jogar aqui, vamos supor, uma quadra. Deixa eu estar puxando aqui uma quadra de ais. Puxou uma quadra de ais. O oponente à esquerda vai tentar puxar uma pedra para entrar a quadra dele novamente, que é a pedra que nós não temos. Ou seja, ele pode botar ali um ais de terno, porém está na nossa mão. O ais de quina também entra a quadra, porém está na nossa mão. Ais de duque, ele poderia jogar também para entrar a quadra, está na nossa mão. E ele vai puxar a quadra dele. Se ele tem esse ais de liso aqui, ele não pode virar dois ais, nem dois lisos. Ia atrapalhar ele radicalmente. E vamos supor que ele puxou esse ais de cena ali. Então, ele jogou esse ais de cena. Eu tenho esse cena de liso para jogar. Porém, eu não vou jogar esse cena de liso. Perdão. Não vou jogar duas cenas, nem dois lisos. Nesse caso aqui, o ideal é você jogar a bomba de liso. Ou virar dois lisos. Porém, você virando dois lisos, você vai jogar sua última cena fora. Só que uma coisa aqui importante, você já passou no jogo. Ou seja, você tem que quebrar a pedra que você passou. Porque só assim você vai ajudar o seu parceiro e vai tentar entrar no jogo novamente. O que eu aconselho a vocês a fazer é virar dois lisos. Porém, você está jogando sua última cena fora. E isso vai custar um pouco caro. Porém, como eu falei, você já passou no jogo. Então, é uma dica aqui que você tem que prestar bastante atenção. Se vai valer a pena você fazer ou não. E você rolando essa bomba de liso aqui, você vai ficar com um liso na mão ainda. Porém, a chance de entrar uma quadra é grande. Vamos supor que ele jogou a cena de quadra ali. Foi o que eu falei. Olha só, ele jogou a cena de quadra. E pode ser também, galera, que a quadra esteja só com a dupla adversária. Então, a jogada que eu falei para vocês é uma jogada que vai favorecer você e seu parceiro. Mesmo se ele não tenha liso, é uma coisa que você não sabe. Então, você só vai saber se você fazer. Você fazendo aqui cena de liso, eu aconselharia você fazer isso. Não rolar essa bomba de liso. Beleza? Então, galera, gostaram dessa série? Compartilha, se inscreve, deixa o like. Deixa nos comentários aí alguma série que você gostaria de estar vendo. Eu tentei trazer para vocês aí gameplay jogando com amigos, mas é difícil. Ainda mais agora na pandemia. Mas vou estar trazendo para vocês aí vários outros vídeos de dominó. Ok? Então, muito obrigado para quem assistiu, para quem acompanhou e para quem está assistindo até agora. Deixa nos comentários aí o que você quiser. Então, vamos, tamo junto. Até a próxima. Valeu, tchau e fui! Fui!